Bom, boa tarde a todos, agradeço ao EAD da URGS pelo convite de participar do seminário hoje à tarde aqui com vocês, e eu vou falar sobre o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, e o meu foco vai ser um pouco de dividir com vocês as oportunidades de divulgação para conteúdo não político no setor de comunicação da Assembleia Legislativa, que eu acredito que o objetivo do seminário aqui é esse, né, melhores maneiras de divulgar o EAD, né, difundir a ideia do EAD para a população, e nós como um poder público estadual, poder legislativo, nós temos canais de comunicação com a população, pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, pelo próprio portal da Assembleia Legislativa, que eu acredito que de alguma forma poderiam colaborar na divulgação do EAD, tendo um projeto que se desenvolva e se apresente para o Poder Legislativo. Mas isso falamos um pouco mais adiante. Eu vou começar mostrando, vou ter que me deixar aqui um pouco a mesa e me dirigir ao computador ali para poder compartilhar com vocês o portal da Assembleia, que eu acho que é mais interessante, eu ir falando e mostrando para vocês os setores da comunicação da Assembleia. Obrigada. Bom, a Assembleia Legislativa Gaúcha, como todas as demais Assembleias Legislativas do Brasil, tem o seu portal e dentro do portal temos a parte da aba, já estamos na aba da comunicação também, já entramos, já estamos na aba da comunicação, está melhor o som agora, né. Mas eu vou começar mostrando o portal inicial da Assembleia mesmo. Como o Poder do Estado, ela tem a parte institucional, a parte legislativa, que é que trata mesmo dos projetos de lei, das atividades em comissões e plenário. E nós temos uma aba do nosso setor aqui, da comunicação. Então, essa aba mostra um pequeno resumo da estrutura de comunicação da Assembleia. A agência de notícias é o setor que eu coordeno, basicamente é o site, com o conteúdo escrito e as fotos, disponíveis para qualquer cidadão, qualquer veículo de comunicação. A rádio da Assembleia é a rádio apenas web. A TV tem transmissão pelo próprio site, o canal do YouTube transmite programas gravados, não é uma transmissão ao vivo, mas a TV Assembleia está começando a entrar em cooperação com a Câmara na rede legislativa digital em âmbito nacional. É um programa estimulado pela Câmara dos Deputados, que permite multiprogramação. Em todo o âmbito nacional, então, a Câmara tem um canal 61, em transmissão digital. Esse canal pode ser desdobrado, digamos, compartilhado, não é, com os estados e os municípios. Então, a Assembleia Legislativa Gaúcha tem um canal 61.2. Teria o mesmo canal em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, para as respectivas assembleias legislativas. Os municípios gaúchos, é uma rede capilar, né, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Estadual, as câmaras de vereadores municipais, teriam os canais 61.2.1.3.4. Cada município que se interessar pode estabelecer a sua própria televisão municipal legislativa. Então, só para mostrar um pouco o conteúdo, na parte do... Quem olhar o site da Assembleia, o conteúdo realmente é focado no legislativo. Ele é o nosso canal mais restrito de conteúdo. Por até uma questão de controle do conteúdo que é divulgado, ele foca só na Assembleia. Nas atividades de comissão, de plenário, da presidência. Então, os nossos canais um pouco mais liberais são a TV e a rádio. E é nesses canais que eu acho que é interessante se usar esse espaço como divulgação para o EAD. A TV Assembleia faz a transmissão ao vivo aqui nessa aba. E, entrando no canal, a gente pode ver que ela tem programas. A TV Assembleia tem que preencher uma grade de programação 24 horas por dia. E a Assembleia não tem recursos técnicos ou pessoal para produzir uma programação que ocupe todo esse espaço. Mas, dentro dos programas e do espaço estruturado que nós temos no momento, existe, por exemplo, dois programas. O AL Entrevista e o Democracia. São dois programas de... Um é de entrevista e outro é mesa redonda. Esses programas contam com produtores e precisam de pautas. Então, nem sempre nós conseguimos o assunto. Nós temos que, digamos, os produtores têm que estar numa faina diária, semanal, de conteúdos, de fontes, para produzir esses programas. Então, se os produtores recebem uma pauta organizada, propondo um tema, oferecendo uma fonte para ser entrevistada, isso é uma mina de ouro para eles. Agradecem muito poder ter uma informação dessas para produzir um programa de qualidade com uma instituição como a Universidade Federal, por trás, garantindo uma fonte de alto nível e com um conteúdo educacional e cultural, que é o tipo de conteúdo que um poder legislativo pode divulgar. Então, esses dois canais da TV Assembleia seriam uma sugestão que eu daria para, em outros estados, imagino que as TVs legislativas também disponham de uma estrutura desse gênero e com esse tipo de situação. Programas que precisem de fontes, de conteúdos e uma pauta interessante. Essa é a TV Assembleia. A Rádio Assembleia é apenas uma rádio web. Então, ela é... Ela basicamente produz pequenos boletins que ficam postados no portal e as rádios do interior pegam esses boletins para a sua programação. Então, aqui dentro do portal fica o boletim com um pequeno resumo do assunto e o conteúdo é usado pelas rádios do interior. O portal da Assembleia, de modo geral, ele não é usado, apesar de estar disponível para todo e qualquer cidadão, o nosso maior público são outros veículos de comunicação, outros jornalistas. E a Rádio Assembleia é um exemplo, ela é muito acessada pelas rádios do interior. Então, elas usam esse conteúdo na sua programação diária. Então, é um outro canal que, se for possível, digamos, que as universidades, em convênio de alguma forma com as suas faculdades de comunicação, produzirem pequenos programetes ligados à educação à distância, não sei, um pequeno exemplo de como é que funciona um curso de educação à distância, seria um canal para postar esse conteúdo e rádios do interior, ao verem esse conteúdo, poderiam aproveitar na sua programação. Então, o nosso portal funciona como um centro difusor para outros veículos de comunicação na maior parte do tempo. Indo adiante. Eu coloquei, deixei dois folhetinhos na disposição sobre essa rede legislativa de rádio e TV. Essa rede, nós tivemos um seminário há pouco tempo na Assembleia Legislativa, falando como os municípios e os estados podem se inscrever nessa rede legislativa de rádio e TV, e eles estão buscando, estão buscando ativamente aumentar essa rede. O número de municípios que existem, que estão afiliados à rede, no momento, realmente não é muito grande. Eu tenho só no impresso da Câmara o número de municípios. Mas a Câmara está investindo no aumento desses municípios. Então, eu acho que investir num convênio com o Poder Legislativo, abastecendo de conteúdo, é uma forma econômica, eficiente, e que usa uma estrutura pública para divulgar a educação. Um outro aspecto que não pode ser ignorado no Poder Legislativo é o seu poder como Poder Legislativo também. Então, eu vou mudar da minha aba da comunicação para a aba do Legislativo. Dentro do Poder Legislativo, temos as comissões temáticas parlamentares. No caso da Assembleia, a Comissão de Educação, a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Bom, no âmbito do Fórum da Comissão de Educação, se discutem todos os problemas ou desejos da sociedade referentes à educação. Há pouco tempo, nós tivemos uma audiência pública, eu me lembro que a Mara comentou isso num post, Mara, que o Conselho Regional da Enfermagem não queria o ensino à distância em algum tipo de conteúdo de enfermagem. Foi mencionado isso num seminário nacional. Mas, antes disso, nós tivemos uma audiência pública na Assembleia faz aproximadamente um mês do Conselho Regional da Enfermagem sob o mesmo tema. Eles não queriam o ensino à distância em alguns aspectos da enfermagem. Bom, nesse mesmo... Então, esse conteúdo nós cobrimos, nós divulgamos. Foi matéria no site, que foi divulgada para os veículos de comunicação, para a TV, pela rádio. Digamos, esse aspecto negativo, mesmo aqui parcial, do ensino à distância. Pois bem, o mesmo fórum pode ser utilizado para rebater. Então, dentro da Comissão de Educação, existem reuniões semanais. Nas reuniões semanais, existe um espaço para assuntos gerais e qualquer entidade civil organizada pode se inscrever, inscrever para a Comissão de Educação, no caso, e falar sobre um assunto, no caso, sobre a educação à distância, por que ela deve ser estimulada, por que rebater alguma argumentação contra a educação. Então, dentro do poder legislativo, a gente não pode deixar de lado o próprio âmbito político, que é o ambiente da comissão, dos próprios gabinetes parlamentares e do próprio plenário da Assembleia. Digo isso porque esses espaços são espaços da população. Podem ser usados por outros poderes e por entidades da sociedade, como a URGS, para expor aspectos pontuais. Então, uma reunião da Comissão de Educação da Assembleia, que trate, no período de assuntos gerais, sobre por que o ensino à distância é possível no curso da enfermagem, é perfeitamente possível de ser feito. Do mesmo modo, um espaço no plenário, que é o espaço do... Existem sessões plenárias três vezes por semana. Em todas essas sessões plenárias, nós temos o período do grande expediente. São inscrições semanais que os deputados fazem e os assuntos, a sociedade pode encaminhar para os deputados os assuntos que eles vão abordar no grande expediente. Então, o próprio ensino à distância como ferramenta de educação, de popularização da educação, é um tema que os deputados que são abertos, que são postulantes da educação, aqui no Estado, digamos, o PDT, que existe uma herança de escolas, das brisoletas construídas aqui no Estado, nós temos a neta do deputado Brizola, Juliana Brizola, que ela é uma defensora, ela é quase um ícone da educação. E, assim como ela, outros deputados têm a causa da educação. Então, é possível propor aos deputados, como eles têm que fazer um grande expediente algumas vezes por ano, que um dos temas do grande expediente é um discurso feito em plenário, seja a educação à distância. Então, existe um âmbito político que pode ser explorado e com o devido cuidado, mas é um espaço de divulgação que está disponível também. Além disso, e reforçando a minha fala do começo, é a questão de contribuir com os veículos de comunicação da Assembleia com programetes que chegassem prontos, digamos, produzidos pelas faculdades de comunicação, quer fossem pequenos programetes de TV ou pequenos boletins de rádio, porque esse tipo de conteúdo já é feito por outros poderes. O Poder Judiciário e a Defensoria Pública, por exemplo, que eu me lembro de cabeça agora, fazem programetes e esses programetes são inseridos na programação da TV Assembleia. O que acontece com a programação da TV? Ela é, por lei, obrigada, desenhada, na verdade, para produzir o conteúdo legislativo. Mas uma reunião, as reuniões de comissões acontecem três vezes por semana, mas às vezes a reunião termina cedo. Hoje não temos audiência pública, o assunto é curto, a reunião começou às nove da manhã, às dez da manhã se encerrou. E a TV Assembleia tem que preencher essa grade de programação com conteúdo. E esse conteúdo que nós dispomos no momento é muito restrito. Então, essa programação é muito repetida. Repetida sempre os mesmos programas da própria TV Assembleia, pequenos programas do Judiciário, pequenos programas da Defensoria Pública. Então, há espaço para ter um pequeno programa da URGS, da Secretaria de Ensino à Distância? Não sei exatamente como poderia se operacionalizar, mas existem convênios. Então, entre as universidades e existem em um momento diversos convênios entre a Assembleia e a URGS, na questão do Memorial do Legislativo, por exemplo, que é um trabalho, de arquivologia e organização que foi feito por estudantes da URGS em convênio com a Assembleia Legislativa. Organizaram toda uma questão de arquivo fotográfico, inclusive, esse projeto ainda está em andamento. Então, esse tipo de convênio da universidade com o Poder Legislativo Estadual é bem-vindo. Isso é uma informação que o nosso superintendente de comunicação inclusive pediu que se expressasse, que o Poder Legislativo vê com bons olhos sempre uma associação com a academia, com a questão de poder usar esse espaço que ele dispõe de forma educativa e cultural e beneficiando a população. Então, esse espaço está disponível, é uma questão de se conversar, não é? A academia com a superintendência de comunicação social, com a própria presidência da Assembleia, que é um contato bastante tranquilo desse efeito, é uma questão de se elaborar projetos, é uma questão de se ter a criatividade e a disposição para ocupar esses espaços. Então, eu estou aqui mais como uma representante a dizer que nós estamos abertos a colaborações na programação dos nossos canais de comunicação, a TV e a rádio. e acredito que não só no Rio Grande do Sul como em outros estados do Brasil, que eu acredito que tenham representantes aqui também de outros estados do Brasil, não é? Essa situação seja semelhante. Então, é uma porta que oferecemos. E seria nesse sentido a minha contribuição aqui nessa tarde, não foi tanto falar sobre a experiência da Assembleia na divulgação dos seus conteúdos, que eu acho que é muito diferente do poder legislativo da educação. De modo geral, os nossos conteúdos são acompanhados pelos jornalistas porque afetam a população. Leis que aumentam impostos, leis que aumentam o salário de servidores são acompanhadas sempre com muito interesse. Nós não precisamos nos esforçar muito para divulgar esse tipo de conteúdo. Precisamos, sim, nos esforçar para produzir conteúdo que seja diferente desse. e nesse aspecto nós temos carência de recursos tanto humanos quanto financeiros. E a colaboração seria bem-vinda nesse caso. Termos mais uma variedade de conteúdo maior a divulgar nesses dois canais, na TV e na rádio. Fico disponível para não ser perguntas se seria mais tarde o debate, mas... Isso. Após as três apresentações. Muito obrigada. 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 Obrigada.